Olá, bem-vindos à aula de embriologia, especificamente no nosso sistema respiratório. Especificamente hoje nós vamos falar sobre broncos e pulmões. Bom, para a gente chegar até bronco e pulmão, que fazem parte do sistema respiratório inferior, a gente tem que compreender qual é a origem primordial dessas estruturas, qual é o folheto, qual é a estrutura primitiva que dá origem a isso. E a gente tem então aqui a imagem demonstrando de onde vem essa estrutura primitiva, que é a faringe primitiva, e aqui nessa imagem nós temos o endoderma e o mesoderma, que fica ao redor da estrutura, que é o mesoderma esplânclico. Esse mesoderma daqui é aquele que vai dar origem às estruturas de natureza conjuntiva, enquanto o endoderma vai dar origem às estruturas epiteliais de revestimento interno desses órgãos futuros. Nesse momento aqui, a gente ainda está numa fase, a partir de quarta semana de desenvolvimento embrionário, não estamos ainda no período fetal, ou seja, os primórdios das estruturas que nós vamos ter organizadas no período fetal começam aqui. E a faringe primitiva é muito interessante para o estudo da embriologia, porque é a partir dela que a gente vai ter uma separação do que vai ser o futuro sistema digestório e o que vai ser o futuro sistema respiratório. Então, olhando na segunda imagem daqui, a gente percebe que uma parte desta faringe vai dar origem ao esôfago, enquanto outra parte dessa faringe, que a gente chama de porção caudal dela, vai dar origem à parte do sistema respiratório futuro, que é o que a gente está observando no nosso conteúdo de hoje. Então, reparem que a partir dessa estrutura chamada de divertículo laringotraquial, eu vou ter origem da estrutura que vai dar a derivação até os brônquios e os pulmões, que são os brotos brônquicos primários. Então, quais são as estruturas que nós temos aqui que são importantes para a gente compreender o processo? O de vertículo laringotraquial, o broto respiratório e os brotos brônquicos primários. Portanto, ocorreu aqui o desenvolvimento desses brotos brônquicos, tanto com projeções endodérmicas quanto mesodérmicas aqui nessa estrutura. Bom, então é interessante a gente ter uma visão para onde estão crescendo esses brotos brônquicos e o que tem esse mesoderma a ver com isso. Quando a gente observa essa próxima imagem, eu tenho os brotos brônquicos e as pleuras, exatamente porque eles vão crescer para essas cavidades. Então, a cavidade que vai ser o revestimento do pulmão, o futuro pulmão, nesse momento a gente está em brônquios ainda, mas a partir dele nós vamos ter o desenvolvimento até a formação dos pulmões, e vão ficar aqui nas pleuras. Nós temos uma mais próxima ao órgão em si, que é a pleura visceral, e uma que reveste a grande cavidade, que é a pleura parietal. Ambas têm origem mesodérmica. Uma no mesoderma esplâncnico ou da esplanquinopleura, e outra no mesoderma somático ou da somatopleura. E veja que os brotos brônquicos secundários são provenientes daqueles brotos brancos primários da figura anterior. E esses aqui, que são os brotos terciários, são provenientes destes secundários. Então, aqui a gente tem a visão ainda do desenvolvimento dos brônquios e também da formação das pleuras. Bom, dando continuidade, nós podemos observar aqui, então, como funcionam os estágios de desenvolvimento aqui em dias, inclusive aqui com 56 dias de desenvolvimento, nós já temos a estruturação anatômica que a gente conhece, que é a estruturação da parte direita e da parte esquerda, com a direita com seus três lobos, o superior direito, o médio e o inferior, e o superior esquerdo e o inferior esquerdo aqui do nosso, obviamente, lado esquerdo. E repara, né, como a gente vê aqui ainda, essa parte em amarelo sendo proveniente do endoderma e a parte aqui em rosa, proveniente do mesênquima, que vem do folheto mesoderma. Esse é um padrão, os livros de embriologia, eles costumam trabalhar com esse padrão de coloração, o que facilita o seu estudo, porque ao observar a imagem, você também consegue identificar pelo padrão de cor de qual folheto que ele vê proveniente. Lembrando dos três folhetos, endoderma, mesoderma e ectoderma, sendo que o ectoderma não será abordado na nossa aula em questão, apenas o endoderma e o mesoderma com a sua variação, que é o mesênquima. Muito bem, então com isso, a gente tem a formação a partir dos brancos e nós chegamos nos pulmões. Pulmão, que aí é a parte, na minha visão, muito interessante, que tem muita correlação clínica com o que vocês vão aprender durante o seu período universitário, que é a parte de maturação pulmonar. E aqui nessas imagens nós podemos observar as fases de maturação pulmonar. A fase do período pseudoglandular, a fase do período canalicular, a fase do período de saco terminal e a fase do período alveolar. Cada uma dessas fases tem uma correlação direta com a estrutura histológica que ela apresenta. É por isso que ela tem essa nomenclatura. Elas têm semanas que são relativas a elas. A fase do período pseudoglandular, ela vai da sexta à décima sexta semana. É importante ressaltar que alguns livros, eles têm umas variações sobre isso. Eles podem colocar da quinta à décima sétima semana, isso não vai ter tantas alterações, mas é importante vocês saberem, mais ou menos, quem é de sexta à décima sexta, mas pode ter essa variação durante a bibliografia, mas não se preocupem, não tem nada de errado, a característica histológica dela é a mesma. A fase B é a fase canalicular, que vai da décima sexta à vigésima sexta semana. A fase C, que é o período de saco terminal, vai da vigésima sexta até o nascimento. E o período alveolar, da trigésima segunda semana aos oito anos. Vocês podem perceber que pelo número de semanas, algumas fases se intercalam. Vocês vão entender porquê quando eu explicar o que significa o nome de cada fase dessa. Vou começar com a primeira fase, que é a fase pseudoglandular. Quando a gente fala em pseudoglandular, pseudo lembra falso. E glândula? É porque ele tem uma formatação similar ao processo de formação de glândulas exócrinas, como se fosse um sistema de alvéolos ou ácinos, que é como a gente classifica a porção secretora de glândula exócrina, com ductos, que é a parte da porção condutora. Então, por ter essa formatação similar à histologia de uma glândula exócrina, ele é chamado de pseudoglandular. Bom, aqui nessa fase, ele tem as estruturas que são responsáveis pela condução do ar, mas elas não são capazes ainda de estabelecer trocas gasosas. Ou seja, não tem alvéolo pulmonar, nem estruturas similares, que podem ser um saco alveolar ou desembocando em ducto alveolar. Ou seja, estruturas que têm capacidade de troca gasosa não são presentes nessa fase. Logo, qualquer prematuridade nessa fase é completamente incompatível com a vida. Bom, a segunda fase é o período canalicular, que vai da 16ª à 26ª semana. Aqui é uma fase interessante, porque aqui mesmo que primitivo, ele já apresenta o saco terminal. É como o saco alveolar, ou seja, alvéolos sem formação, sem maturidade, sem septação, mas que possivelmente naquele finalzinho ali, já perto da 26ª, possa ter capacidade de troca ou pode ser compatível com a vida, embora seja muito complexo durante essa fase. Já na fase C, que é a partir da 26ª semana até o nascimento, que é a fase de saco terminal, aí sim. Aqui nessa fase, você tem total, pode ter compatibilidade com a vida sim, porque você já tem pneumócito do tipo 1 e pneumócito do tipo 2, ou seja, você tem capacidade de produção de surfactante e também capacidade de trocas gasosas pelo pneumócito 1 e surfactante pelo pneumócito 2, então seria compatível com a vida se um tratamento bem intensivo. Na fase B, que é o canalicular, o que acontece é uma abertura, um aumento dos canais e presença de alguns sacos terminais, mas ainda a produção de surfactante é muito incipiente. Então é a partir do período de saco terminal, sim, que a gente tem uma maior compatibilidade com a vida e um melhor tratamento com o prematuro. E a última fase, o período alveolar, que também tem uma pequena sobreposição, né, com relação ao saco terminal, mas nessa fase eu já tenho uma aceptação das estruturas de saco terminal para a formação de alvéolos propriamente dito. É uma fase que vai até os 8 anos de idade, é quando a gente tem os nossos alvéolos maduros. Para você ter uma noção, aproximadamente 95% dos nossos alvéolos, eles sofrem maturação apenas a partir do período alveolar e após o nascimento. Então, com isso a gente demonstrou como funciona o processo de embriologia de formação até a maturação pulmonar. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!